Olá, eu sou o Ricardo da Escola Park Tu. Hoje a gente vai falar de um assunto que é ajuste de câmbio. Mas antes disso, não esquece de se inscrever, acionar aí o sininho, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Então vamos lá para a prática. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho do câmbio traseiro. Aqui no câmbio traseiro eu tenho dois parafusos. E aqui eu tenho uma letra H, que é esse parafuso aqui, é o H. E aqui embaixo o parafuso L, está escrito L. Isso tem a ver com a velocidade da bicicleta. Quando eu falar H, a gente está falando da velocidade alta. E quando a gente falar L, velocidade baixa. Então High Speed e Low Speed. O que tem a ver isso? É o seguinte, deixa eu mostrar aqui no detalhe, de novo. Esse aqui, que vocês estão vendo, é o parafuso H. Lá na pontinha dele, se você reparar, ele está batendo aqui em uma paredezinha. A gente chama de batente. Então ele está batendo aqui. O que acontece? O câmbio, quando ela se estende e volta, quando volta, ele bate nesse parafuso. Então esse parafuso H, ele limita a movimentação para ele não encolher mais do que isso. Depois vocês vão entender o que é esse encolher ou estender. Então, dá para ver aqui, né? A hora que encosta no parafuso, ele para de encolher. Está bem nessa pontinha aqui. Agora, do outro lado, a gente tem o parafuso L, que é esse cara aqui. A ponta está aqui. Entra aqui, aqui eu coloco uma chave de fenda, a Phillips, e a ponta está aqui. E nessa ponta agora, não tem nada encostando. Mas quando eu esticar o câmbio, ele vai encostar nessa parede aqui. Então existe uma distância agora, mas quando eu esticar o câmbio, fica vendo. Deixa eu fazer aqui, uma posição melhor aqui, né? Então agora sim, aqui ele está encostando. Encosta, afasta, encosta, afasta. Isso faz com que o câmbio não se estenda mais do que isso. Então a função desses dois parafusos é exatamente esse. Um é limitar para ele não encolher mais do que isso. E o outro, para o câmbio não estender mais do que isso. E o que ele vai fazer lá no câmbio, a gente vai entender logo mais para frente. A primeira coisa que eu fiz aqui, foi tirar a tensão do cabo. Está vendo que o cabo está mole. Então ele não está fazendo nenhuma interferência aí no câmbio. Para tirar a tensão, eu pego esse ajustador aqui e giro ele para baixo, sentido horário. Então, girei sentido horário para tirar a tensão do cabo. Então, está molinho. E aí o que acontece? Sem a interferência do cabo, o câmbio automaticamente vai encolher. Encolhendo, ele traz a corrente aqui para o menor cog, onde você está vendo. E é aqui que a gente consegue fazer o ajuste. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no parafuso high, que é esse aqui de cima, que é o parafuso que interfere exatamente na posição aqui. High por quê? Quando você trabalha aqui no menor cog, a corrente está no menor cog, a velocidade é alta. Por isso que o parafuso que a gente vai mexer é o parafuso H, high speed. Então, você vai ver o que vai acontecer. Se eu apertar, a corrente vai começar a entrar, sair dessa posição aqui e ir seguindo na direção do segundo cog. Fica vendo aqui. Então, ele segura a corrente nesse menorzinho aqui, que a velocidade é alta. Então, vou soltando. Você vai perceber que o câmbio vai se movendo e levando a corrente para a direita. Dá para ver, né? E aí, ele vai indo para a direita, porque existe uma mola que vai encolhendo o câmbio. Agora, ele deve descer. Ok. Então, o ajuste aqui é muito simples. Ele não pode estar tão apertado a ponto de levar a corrente do menor para o segundo e não tão frouxo a ponto de jogar a corrente para fora a ponto de ele encostar aqui na gancheira no quadro. Então, é mais ou menos aqui. Acho que está bom a posição por enquanto. Ok. Agora, o próximo ajuste aqui é a tensão do cabo. Então, quando eu vou lá no trocador e puxo e dou tensão no cabo, eu faço a primeira troca, aí ele faz isso aqui, ó. Segundo. E aí, ele vai levando cada vez mais para cima. Conforme eu puxo o cabo lá na frente, ele vai subindo. Então, é muito simples. O parafuso high, ele limita aqui na menor e o cabo faz força para levar ele lá para cima para os maiores cobs. Então, se eu der um clique lá na frente, teoricamente, tem que sair daqui e ir para o segundo. Caso isso não aconteça, eu tenho que usar aqui o ajustador de cabo. Então, eu vou lá no trocador e vou mudar para o primeiro, vou dar um clique só, ó. Eu dei um clique, você percebeu que aqui não movimentou absolutamente nada. O que você pode fazer? Volta. Volta. E tira toda essa folga antes de mais nada. Então, é, você gira anti-horário. Vou girando anti-horário até criar uma certa tensão aqui. Opa, já ficou um pouco tensionado. Já não está movimentando tanto. Então, eu vou dar um clique lá na frente. Ó, você já viu que o câmbio mexeu, né? Vou voltar para vocês enxergarem melhor. Ó, deu um clique, subiu um. Vamos ver se ele sobe o cog. Ó, já subiu. Então, é muito simples. Toda vez que você tiver uma situação onde o seu câmbio, você vai trocando lá na frente, fazendo força, puxando o cabo, dando tensão no cabo, e ele não subir, ou seja, não sair dos menores e subindo para os maiores cogs, isso é falta de tensão. E o contrário também pode acontecer. Se você der muita tensão, ele vai demorar para descer para as menores. Então, agora eu vou testar um por um. Ele está no segundo. Vou dar um clique. Subiu. Mais um clique, subiu. Mais um clique, subiu. Mais um, subiu. Ok. Chegou até o último. Último. Que situação que você pode encontrar? Eu vou descer de novo. Ok. Eu vou tirar um pouco de tensão para você ver o que é a demora para subir a corrente para o maior. Então, por exemplo, ó. Deu um clique. Ó, não subiu. Deu mais um clique. Ó, subiu. Mas está fazendo um barulho. Ó, subiu. Demorou. Ó. Ele demora para subir. E sobe quando você faz força. Ou quando você dá mais um clique, ele sobe dois. Então, você vê que ele não está com a precisão de troca. Então, de novo. Se não está subindo, é falta de tensão no cabo. Para dar tensão no cabo, sentido anti-horário. Vamos dar aqui uma volta para ver o que aconteceu. Ó, continua patinando para subir. Subiu, mas demorou. Desce. Vou dar agora mais meia volta, por exemplo. Ó, subiu, 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 subiu. E subiu. Mas, digamos que você deu muita tensão. O que vai acontecer? Você vai enxergar que em alguns pontos, a parede de dentro da corrente vai raspar na parede do próximo cogue. Né? Então, a corrente está aqui. O próximo cogue é esse. Aqui, entre os dois, fica fazendo um barulhinho. Eu vou provocar isso dando tensão. Vocês vão ver. Dei um pouco de tensão. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está fazendo um barulhinho aqui a mais. Ele fica fazendo um barulhinho e você repara realmente que a corrente está encostando aqui no cogue seguinte. Eu vou tirar a tensão. você vai perceber, então, que ele vai se afastando aqui, ó, dessa parede. Aqui está bem grudadinho. Acho que dá para ver aí no detalhe. Eu vou tirar um pouco a tensão. Você vai ver que ele vai afastar um pouco. Ó. Vou tirando. Consegue ver que ele afastou? Pronto. Já vê que ele deu uma afastadinha aqui, ó. Provavelmente parou o barulho. Ó. Parou o barulho. Se você tirou demais, você dá tensão. Então, esse ajuste fino dá para você fazer bem tranquilo. Ó. Eu tirei demais, então, eu vou dar um pouco mais de tensão. E aí, você testa. Não subiu. Opa. Subiu agora. Sobe um. Ó. Demorou para subir. dar um pouco de tensão anti-horário. Então, a princípio é isso. em relação à tensão do cabo, quanto mais você der tensão no cabo, mais fácil ele vai para os maiores cogs, e quanto menos tensão tiver, ele tem mais dificuldade de subir para os maiores cogs. Então, o cabo você ajusta dessa forma. Aí, chegou aqui no maior, o que que acontece? Existe, então, aquele outro parafuso que eu falei, que é o parafuso low, que é esse cara aqui. Ele limita o câmbio exatamente na posição do maior. Então, se você der uma olhada aqui, aqui embaixo, a roldana, guia aqui, essa roldana, ela está alinhada com o último cog, que é o maior cog aqui. O parafuso low, que é esse aqui, ele tem a função de segurar o câmbio até aqui, porque se esse câmbio ultrapassar essa linha, ele pode jogar a corrente aqui para dentro e aí, você pode ter raio quebrado, corrente quebrada, câmbio quebrado, enfim, você vai ter muito prejuízo aqui. Então, o que que tem que acontecer? O low, ele não pode deixar o câmbio trabalhar além desse ponto. Como é que você consegue ver isso? Você pode empurrar aqui com a mão, por exemplo, você vê que tem uma pressão, mas ele não passa desse ponto. ou lá no trocador você fazer um pouco de força para ver se o cabo, tensionando o cabo, ele passa do ponto. Então, você vê que aqui ele não está mexendo. Ok? Ele está limitado. Agora, eu vou soltar um pouquinho para você ter uma ideia de qual é o problema que você vai ter quando tem esse parafuso low mal ajustado. Eu vou soltar ele. Ó, soltando. Soltei. Pronto. Agora, ó, com a mão você vai ver que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, ele vai passar do ponto, ó. Tá vendo que ele já anda mais do que aquela hora. Se eu puxar o cabo e pedalar, ó o que que acontece, ó. Ó o tanto que ele anda. Ele não pode fazer isso, senão ele realmente vai jogar a corrente para dentro da roda. Então, o que que você faz? Com a corrente na posição do maior, você aperta o parafuso low, até você sentir uma resistência no parafuso. Aí você vai, opa, escapou aqui. Você vai apertando, opa, senti um pouco de resistência, aí você testa. puxou o cabo, ele movimenta, mas não passa desse ponto, tá feito. Agora o contrário também pode acontecer. Se você deixar no segundo, por exemplo, vou deixar no segundo cog, e apertar demais, talvez você não consiga nem subir para o mais leve. Ó, eu vou apertar aqui, dá para ver, girando, vou encostar, opa, encostou, tá? Já senti uma pressão. Aí lá no trocador, por mais que você tente, ó, ele não sai desse lugar, porque você acabou de limitar ele no penúltimo cog. Tá? Então eu vou soltar de novo. Então deu para entender a interferência desse parafuso low no trabalho do câmbio. Opa, ó, como eu soltei demais, ó, a corrente foi lá para dentro. Volta aqui. Deixa encaixar. Pronto. E aí eu tenho que tirar esse jogo aqui, ó, essa movimentação que ele faz. de novo eu venho aqui, aperto o parafuso low, encostou, opa, encostou, se eu fizer força o câmbio mexe, mas não vai deixar a corrente entrar lá no meio do, do cassete. Então são, são dicas simples, mas que vão poder te ajudar caso você tenha necessidade de fazer esses ajustes. O parafuso high vai limitar aqui no menor cog, o parafuso low vai limitar no maior cog e o cabo é que faz o trabalho de, é, da tensão subindo ele para o maior e soltando, aí o câmbio desce por conta da pressão da mola. Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até o próximo vídeo.